A ONU e o Governo de Moçambique lançaram na última quinta-feira um plano de resposta multissetorial à Covid-19. O plano foi concebido para ajudar a absorver o choque da pandemia e o seu impacto no país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cancro é a segunda principal causa de mortalidade no mundo, sendo responsável por uma em cada seis mortes. Só em 2018, o cancro causou 9,6 milhões de mortes. A organização revela que o cancro poderá aumentar em 60% em 20 anos, um ritmo três vezes superior ao do crescimento mundial. A Organização Mundial da Saúde afirmou que países com propagação ativa da Covid-19 devem evitar eventos que ampliem o contágio. Para a organização, a retomada de atividades com o vírus descontrolado seria uma receita para o desastre. Sabia que é importante fazer perguntas ao profissional de saúde durante as consultas? É seu direito, como utente, saber que problema de saúde você ou a sua criança tem e como deve ser tratado. Não deixe que o profissional de saúde somente entregue uma receita. Pergunte o que você ou a criança deve fazer e se vai recuperar. Também pode procurar saber se pode fazer alguma coisa em casa para ajudar a criança a melhorar. Caso não tenha percebido a explicação do profissional de saúde, peça para repetir ou chamar alguém que possa explicar na língua local.